Estamos aqui na noite da Lapa no Rio de Janeiro, mostrando a noite da Lapa, tudo que é bom de boêmio, o carrinho de boca, me enrolando a bunda, a peça me dá um cheque, me chamando... Oh my god, você está passando meu carro! Oh my god! Você gostou? Isso aqui! Cojones! Fala pra mim, não encanta! Fala pra mim, não encanta! Olha lá! Olha lá! Vai calhar! Meu dilião tem que ter mais! Eu com mais de um. É hein! Vem! Que bom! Fala pra mim, não é nada! Por quê! Tem uma hora que fica... Fala pra mim, não é nada! Fala pra mim, não é nada! Fala pra mim e não é nada. Vamos lá pra mim, não é nada! Fala pra mim! E aí a gente... ...e aí, não é nada! Obrigado.